OUÇAVA VIVER SUA VIDA COM OUTRO BEM HOJE EU JÁ CANSEI DE PRA VOCÊN NÃO SER NINGUÉM O PASSADO NÃO FOI O BASTANTE PRA LHE CONVENCER QUE O FUTURO SERIA BEM GRANDE SÓ EU E VOCÊ QUANDO A LEMBRANÇA COM VOCÊ FOR MORAR E BEM BAIXINHO DE SAUDADE VOCÊ CHORAR VAI LEMBRAR QUE UM DIA EXISTIU UM ALGUÉM QUE SÓ CARINHO PEDIU E VOCÊ FEZ QUESTÃO DE NÃO DAR FEZ QUESTÃO DE NEGAR A LEMBRANÇA COM VOCÊN A LEMBRANÇA COM VOCÊ FOR MORAR E BEM BAIXINHO DE SAUDADE VOCÊ CHORAR VAI LEMBRAR QUE UM DIA EXISTIU UM ALGUÉM QUE SÓ CARINHO PEDIU E VOCÊ FEZ QUESTÃO DE NÃO DAR FAZ QUESTÃO DE NÃO DAR A QUESTÃO DE NÃO DAR LEGRODUÉM LEGRODUÉM APLACIAM PEDEIU LEGRODUÉM APLACIAM